Bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Desculpem que na segunda-feira não teve vídeo, mas é porque foi feriado aqui, aqui o feriado não é na sexta como no Brasil, se eu não me engano, é na segunda, e aí o Luca ficou em casa, e quando o Luca tá em casa, eu gosto de tirar, a lista super elétrica, como sempre, né? Eu gosto de tirar o dia pra gente conversar, pra gente ficar total relax aqui em casa, então foi super, super, super tranquilo, então desculpem por não ter tido o vídeo. Hoje é terça-feira, dia 6, dia 6, amanhã, quarta-feira, graças ao meu bom Deus, a Alice vai voltar pra escola, eu tô assim, super mega ansiosa, feliz, assim, a mil por hora, e eu tenho que arrumar a bolsinha dela hoje também, tenho que ver se a roupa dela tá tudo ok, mas enfim, resumindo, a gente fez a nossa Páscoa aqui em casa, eu gravei algumas coisinhas, eu vou botar pra vocês já já, mas, assim, foi muito, muito legal, eu coloquei lá no Instagram como a gente não pôde mais um ano estar com a família, mesmo assim foi muito especial, porque pelo menos estamos com saúde, temos a nossa família aqui, eu, o Luca, a Alice, a Nina e o Stich, foi muito, muito, muito bom, foi tranquilo, e eu espero que vocês também tenham passado uma tranquila Páscoa, uma serena Páscoa, com a família ou não, enfim, espero que estejam tudo bem por aí, tá bom? Vou colocar as cenas agora da nossa Páscoa, foi poucas coisas que eu gravei, consegui gravar, e depois eu volto mais pra falar com vocês. Ok, vamos lá, gente! Tchau. 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 Deve andar tu a finir? Guarda as zampas, onde vão? As zampas, onde vão, amor? Amor? Fim em câmera tua! Cosa é? Uma mulher! Prendemos? Sim! Sim! É que é isto! De quem são? Quem são aqueles? 44 gatos! A gente sabe que o nono me ha regalado ovo de pascua! A gente é o nono! Sim! É o que é isto! Música Can we stay here together If I could stop the time Don't you know that I would Cause I'm just loving this moment Can we stay here forever 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 Bom dia, bom dia, bom dia Estamos prontas Para poder ir para a escola Já botei meu robô Para rodar A alegria da outra Bom dia Alegria Ai gente 8h54 Já deixei a Alice na escola Super mega feliz Chegou lá contando Tudo para a professora Professora, vamos lá Que ela vai começar Estava muito feliz, meu Deus Já arrumei a casa Já arrumei a casa aqui Agora eu estou passando o aspirador do lado de lá Já fiz meu café E vou seguir trabalhando Porque eu já comecei a trabalhar hoje bem cedinho Tinha umas coisas para poder entregar Vamos lá para a rotina Para a nova rotina Vamos dizer assim, né Porque a Alice voltou para a escola Mas agora o Luca veio almoçar em casa Então já 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 11h30 eu paro para poder fazer o almoço Ele chega meio de 10h, meio de 15h E é isso, bora lá Estou super, super carica Super energética Muito feliz Deus queira que essas escolas não fechem mais Porque, meu Deus do céu Toda vez é uma tragédia Bem, bora lá trabalhar Já já falo mais com vocês O tempinho já está fechando de novo Nuvem pesadona ali Eu acabei de fazer o almoço Eu fiz só um arrozinho aqui E ontem eu tinha feito mandioca frita Nem sei por que eu não mostrei para vocês Estavam morrendo de cólica E aí Como sobrou bastante mandioca Óbvio que eu não vou jogar fora Dei uma esquentadinha na refra E a gente vai comer só um arrozinho Com Mandioca frita Uma delícia Eu deixei só esquentar mesmo Sem queimar E agora são Meio dia e 10h Vou ali fora Abrir o portão Para o Luca Porque a gente está com uma chave só A Alice grudou o negócio dela aqui A gente está com uma chave só Precisa fazer outra chave Enfim, bora Acabamos de almoçar O Luca já correu com o trabalho A gente agora bate uma preguiça Agora sim começou aquele tempo Típico de primavera As minhas margaridas como estão Eu plantei As minhas outras tulipas ali E eu acho que veio algum gato Fazer o número 2 E virou elas todinhas Aqui tinha algumas Como que fala? As sementes E eles deram uma virada Mas pelo menos as outras ali Ainda estão inteiras Finalmente achamos a rosa Para poder colocar Nesse arco aqui É uma rosa trepadeira E ela já está aqui quase Saindo aqui Ela é Se eu não me engano O Luca falou Que ela é Vermelha Eita câmera Nossa, tem um vento frio Ela é vermelha Com um miolinho Amarelinho Olha que vento Gente Típico de primavera E aí essa daqui Era a outra Que eu queria mostrar Para vocês É branquinha Branquinha Parece que tem Neve em cima Ela é muito 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 Bonita Eu vou tentar Lembrar o nome dela aqui Mas eu tirei o O papelzinho Muito linda mesmo Acho que é Plutus Alguma coisa Ou Plotus Não vou conseguir Lembrar o nome dela mais Mas está muito 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 linda Meu Deus do céu Está muito congelando O frio está Geladíssimo Estou o que? Esperando o técnico Da internet Sim, aquele famoso técnico Que era para ter vindo Da outra vez Ai gente E não veio E aí agora Eles mandam mensagem Tipo falando Que vai vir Em três horas Mas outro dia Eles mandam mensagem Falando que vai vir Uma hora Está assim Uma confusão Se eu puder Dar dica para vocês Meninas que moram Aqui na Itália Ou onde que tem Essa bendita Dessa wind Não comprem Porque Meu Deus do céu Que enrolação Tem hora que eles Ligam assim Oito horas da noite Para falar E aí O técnico vai Tal dia Só que depois Ligam mais outras Trezentas pessoas Para confirmar Que o técnico Vai outro dia É uma bagunça Esse povo Uma bagunça Mesmo Acho que eu nunca Tinha mexido Com uma internet Assim Tão Problemática Mas bem Então a saga Continua Bora lá Para ver se esse homem Vai vir E ele vai vir Próprio Hoje Três horas da tarde Que é a hora Que tem que ir Buscar a Alice Eu tenho que ir Buscar a Alice Três e meia Então ele tem o que Trinta minutos Para poder Colocar esse Bendito Dessa internet Mas então Vou aproveitar E editar já Esse vlog Para vocês Espero que vocês Tenham gostado Desse vlog Um pouquinho Bagunçado Mesmo assim Não se esqueça De se inscrever No canal Se vocês ainda Não for inscrito Deixa o joinha Aqui embaixo E seu comentário Também Tá bom Big beijo Fiquem com Deus Amo vocês Tchau